E aí, Aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureira, estamos nós aqui, mais uma vez, hoje, dia 11 de março de 2022, vimos aqui mais uma olhada e atualizar os dados do Castanhão, como é que ele está, Aventureira. O Castanhão é um reservatório aqui do estado do Ceará que tem uma capacidade de 6.700 hectômetros metros cúbicos. O volume hoje, Aventureira, é de 610,16. Ele aumentou 13 centímetros nas últimas 24 horas. É muita água, Aventureira. O Castanhão é grande, é largo. Essa imagem aqui, Aventureira, é simplesmente ilustrativa, tá? Ele não está assim. Hoje, 11 de março de 2022, está na cota 78,02 metros, com 9,11% da sua capacidade. Olha a régua aqui, Aventureira, 100%. Onde é que está as águas do Castanhão? Então, ok, falta muita água ainda, mas é isso aí. Tem uma vazão, está soltando muita água, uma vazão de 4.090 litros por segundo. Aí, mais o eixão, que é de 3.233 litros por segundo, totalizando 7.323 litros por segundo. Isso é a água que o Castanhão solta, Aventureira. 7.323 litros por segundo. É muita água, Aventureira. Vamos ver o aporte. Aporte, Aventureira, o aporte de 2022, é o movimento das águas durante o ano, né? Mas vamos dizer que no mês, no mês, ele vai aumentando 89 centímetros. Nesse mês de março, tem 11 dias só, né? Do dia 1º de março, estava na 77.13. Para 11 de março, na 78.02, vai aumentando 89 centímetros. No período do ano, no dia 1º de janeiro de 2022, a 11 de março, está aumentando 1 metro e 14 centímetros. Beleza? Isso aqui é os dados atualizados do Castanhão. Show de bola! Tamo junto! Tom Aventuras, Família Sobre Rodas. Tom Aventuras, Família Sobre Rodas.